Eu sou o General Bandeira, primeiro vice-presidente do Clube Militar. Infelizmente, o General Pimentel, nosso presidente, por problemas de saúde, uma consulta inadiável, não pode estar presente e cabe a mim a honra de recebê-los aqui, saudá-los, numa tarde que eu tenho certeza que será muito interessante para todos nós. Senhoras e senhores, General Braga, uma boa tarde. Nosso presidente do Conselho Deliberativo, General Lessa, General Gleuber, General Conforto, demais oficiais generais, minhas senhoras, meus senhores, é um grande prazer para o Clube Militar receber hoje o doutor Eduardo Augusto Airosa Galvão Ribeiro, que é o presidente e o CEO da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, que explora a maior jazida de nióbio do mundo, na cidade de Araxá, em Minas Gerais. O nióbio, um mineral de valor estratégico, é envolto em muitas controvérsias, em muitas desinformação e até em algumas campanhas com finalidade financeira, financeira, que prejudicam o entendimento que seja um nióbio, e da sua importância para o Brasil e do papel do Brasil no mercado internacional de nióbio. Sobre tudo isso, o doutor Eduardo vai nos falar com o seu conhecimento de mais de 15 anos, desde a fase de produção até a presidência da empresa, e é depois da sua palestra. Nós teremos então algum tempo para os debates, respeitando, é claro, o tempo do nosso palestrante, que tem que voltar para Araxá ainda hoje. Então, eu saúdo a todos, é um prazer, uma honra para o Clube Militar tê-los aqui, e convido o doutor Eduardo a ocupar aqui o púlpito. Boa tarde. Como representante da CBMM, meus agradecimentos ao Clube Militar por esta oportunidade de conversarmos sobre o nióbio. A ideia hoje é começar falando do mercado. Normalmente, nós explicamos qual é a principal função do nióbio, aonde ele é utilizado, mas se nós temos um produto, qualquer bem que seja, e não existe mercado, esse produto não vai ter valor. Então, a gente inverteu a sequência, vamos falar sobre o mercado do nióbio, depois, aonde o nióbio é utilizado, depois, para esse mercado, existe oferta no mundo suficiente, sim ou não, por que a CBMM, desde 1960, tem um programa de tecnologia forte, e vamos sinalizar contando um pouquinho da CBMM, como que ela interage com a comunidade, a importância dela para o Brasil na nossa visão. Antes de falar do mercado, nós precisamos falar o que é o nióbio. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas eu normalmente pergunto, quem já ouviu falar de nióbio? E, em geral, poucas pessoas sabem o que é nióbio. Por outro lado, quando eu pergunto, quem já ouviu falar do titânio, todo mundo levanta a mão. Tem carro aí com o nome titânio, tem relógio com o nome titânio. Então, o nióbio é um metal. E ele está na tabela periódica, do lado de molibdênio, vanádio, cromo, manganês, ferro. E a principal aplicação do nióbio, 90% do nióbio vendido, não só pela CBMM, mas pelos produtores de nióbio, é na forma de ferro nióbio e é para melhorar propriedade de aço. Simples. Então, o nióbio, em pequenas quantidades, a gente está falando de gramas de nióbio por toneladas de aço, ele é usado para melhorar propriedade de aço. Qual o papel dele, diferente desses outros? Se eu não tivesse o nióbio, eu faria aço? Eu faria. Até a década de 60, aço era feito sem nióbio. Se eu não tiver nióbio, eu consigo fazer aço de alta resistência? Consigo. Eu posso pôr no aço cromo, vanádio, molibdênio. Então, por que o nióbio é tão importante? Porque o nióbio, sozinho, ele tem um efeito que eu precisaria de dois ou três outros elementos para dar o mesmo efeito, em menor quantidade. O molibdênio, geralmente, a gente precisa de quilos por tonelada. O nióbio é preciso de gramas. E o nióbio é o único deles que faz aumentar a resistência sem tornar o aço frágil. Então, ele aumenta a resistência e a interacidade. Então, o grande valor do nióbio para o aço é que ele aumenta a propriedade em pequenas quantidades. Então, ele é uma solução econômica positiva para a siderurgia. E isso permite que a gente leve o preço dele a um valor, em geral, maior do que o dos outros. porque ele entra pouco. É como numa comida, eu ponho o sal no tempero final, eu ponho uma pequena quantidade, mas ele é importante para o sabor. Aqui, no caso do aço, o nióbio tem um efeito parecido. Pequenas quantidades melhoram as propriedades. Mas, além disso, o nióbio pode ser utilizado para produzir turbina de avião, supercondutores, que eu vou mostrar mais lá na frente. O nióbio é um metal, mas, na natureza, ele não ocorre na forma metálica. Ele é um mineral, no nosso caso, pirocloro. Então, ele é, uma vez que ele tem aplicação econômica, a gente chama de minério. Então, o nosso minério, das empresas que exploram o nióbio atualmente, é o que tem o maior teor de nióbio contido. Então, esse minério daqui, nosso, em Araxá, tem 2,5% de óxido de nióbio. Então, nós temos que pegar esse minério e concentrá-lo e passar por várias etapas produtivas para chegar a esse produto, que é o ferro nióbio, que é o principal produto vendido pela CBMM. Só que, além do ferro nióbio, nós vendemos óxido de nióbio, níquel nióbio, nióbio metálico. Então, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração é a única produtora de produtos de nióbio que oferece para o mercado todos os produtos de nióbio. Nós temos concorrentes que só fornecem ferro nióbio, temos concorrentes que só fornecem óxido ou só nióbio metálico. Então, nós temos toda a linha de produtos de nióbio. Só que, para nós produzirmos uma tonelada de ferro nióbio, a gente precisa de 65 toneladas de minério. E nós não vendemos o minério. Nós processamos esse minério, agregamos valor aqui no Brasil, em Araxá, e vendemos como principal produto o ferro nióbio. Como que a gente faz esse ferro nióbio? É importante mostrar isso porque a gente tem toda a tecnologia para chegar ao ferro nióbio desenvolvida aqui no Brasil. E essa tecnologia, a CBM1 optou por não patentear há 40, 50 anos atrás. Ela optou por manter todo esse processo dentro da empresa, tratar com confidencialidade, de forma que a concorrência, principalmente fora do Brasil, não conseguisse utilizar a mesma tecnologia nossa que permite o menor custo de produção. Então, nós temos a mina e a primeira etapa é concentrar esse minério. Eu tenho que pegar esse minério que tem 2,5% de óxido e levá-lo para algo em torno de 55% de óxido de nióbio. Tecnologia nossa. Uma vez produzido esse concentrado, eu preciso reduzir teorias de enxofre desse concentrado. Vou para uma planta de centralização, que é muito comum na indústria de minério de ferro e nós utilizamos a centralização como uma etapa de refino, mas é um processo semelhante ao do minério de ferro. Dessa planta, nós desenvolvemos uma tecnologia onde a gente faz um refino dentro de um forno elétrico a arco, aonde a escória é o produto que eu quero e o resultado desse refino é que eu vou produzir ferro fósforo, que nós também comercializamos. após esse refino eu vou ter um concentrado sem impurezas e eu levo de novo para um forno elétrico a arco e faço uma redução aluminotérmica, eu ponho alumínio junto para que aquele óxido de nióbio vire o ferro nióbio. E aí a questão é embalar e embarcar. Nós embarcamos do Brasil para mais de 60 países os nossos produtos. Então não vendemos o minério não vendemos o concentrado vendemos produtos acabados que são usados diretamente na indústria siderúrgica. Agora, qual o tamanho desse mercado? Eu estou pondo dados aqui de 2016 então em 2016 o tamanho do mercado para ferro nióbio vamos falar número redondo 76 mil toneladas 76 mil toneladas de ferro nióbio. E para outros produtos de nióbio 8 mil toneladas. Então nós estamos falando de um mercado um pouco abaixo das 90 mil toneladas. Por que que é importante esse 90 mil? Porque esse ano nós vamos crescer 7, 8% e esse mercado para nióbio já será superior a 90 mil toneladas. E nós temos o objetivo de levá-lo para mais de 100 mil toneladas. Qual é o maior consumidor de nióbio? Europa. Europa ela nos últimos 20 anos diminuiu a produção de aço mas ela produz aço de maior valor agregado. De uma forma simples o que é um aço de maior valor agregado? Um aço comum um aço carbono comum tanto para construção quanto uma chapa ele tem uma resistência vamos falar o número 250 megapascal só guardo o número 250 na hora que a gente vai melhorando a propriedade do aço a gente passa a ter um aço com 500 de resistência com 1000 de resistência e hoje já existem aços com 2000 Então aço na nossa visão é o principal material de engenharia é o principal material para países que precisam desenvolver infraestrutura e ele tem uma gama que vai de 250 megapascal a 2000 megapascal de resistência e à medida que a gente precisa aumentar essa resistência você usa mais nióbio não em todas as aplicações mas a Europa como ela faz aço maior valor agregado é a região que mais usa nióbio depois em volume vem China com 18 mil só que a China faz 800 milhões de toneladas de aço que eu vou mostrar e a Europa faz 150 então se a gente analisar o consumo de nióbio por tonelada de aço Europa é o mais desenvolvido depois nós temos Coreia e Japão que vem do ponto de vista tecnológico são os países que usam mais nióbio por tonelada de aço produzido junto com Estados Unidos América do Sul é basicamente Brasil o Brasil é um grande consumidor de nióbio o número é menor porque a produção de aço no Brasil nós estamos falando de 32 33 milhões de toneladas por ano mas o Brasil consome nióbio quase como os líderes na Europa então o Brasil conhece muito bem a tecnologia de produzir aço com nióbio então qual que é o número importante aqui 90 mil toneladas como 90% do nióbio é utilizado na produção de aço é importante a gente ter qual é a relação qual é o tamanho desse mercado de nióbio e qual o tamanho do mercado de aço em 2016 esse ano vai ser parecido serão produzidos 1,6 bilhões de toneladas de aço então são 90 mil toneladas de ferro nióbio para 1,6 bilhões de toneladas por isso que eu falo gramas de nióbio por tonelada de aço e essa ideia a ideia de mostrar aqui já é olha por região qual é a porcentagem do aço produzido nessas regiões que contém nióbio e aí reforça aquilo que eu falei da Europa 25% do aço produzido na Europa contém nióbio quando a gente vai para a China 4% somente então a China consome 18 mil toneladas por ano de nióbio porque ela produz 800 milhões de toneladas de aço mas ela produz aço de baixo valor agregado então países como regiões como Europa Japão Coreia Brasil são as regiões que utilizam mais nióbio para cada tonelada de aço produzida só que nós estamos falando de um mercado de 1,6 bilhões com região com 25% e região com 4% então qual que é o nosso grande objetivo aumentar o tamanho do mercado de nióbio então o mercado para nióbio ainda é muito pequeno 90 mil toneladas por ano então vocês vão ver ao longo da nossa conversa aqui que o principal objetivo da CBMM é aumentar o tamanho do mercado aonde esse nióbio é utilizado dentro da indústria siderúrgica na indústria automotiva esse é o segmento de mercado onde o consumo de nióbio aumenta 6,7% por ano nos últimos 10 anos por quê? existe uma pressão para diminuir o consumo de combustível e poluir menos um dos caminhos para se reduzir o consumo de combustível é diminuir o peso do carro então quando nós diminuímos o peso do carro você pode ter um motor menor então o peso do carro é uma variável muito importante e como as legislações dos países mais envolvidos vem fazendo uma pressão para isso já há alguns anos esse é o segmento que mais que mais aumenta o consumo de nióbio depois nós temos o setor de óleo e gás e aqui nós estamos falando de transmissão principalmente de gás toda a tubulação para transmissão de gás contém nióbio porque aí é fundamental a tenacidade se um tubo desse rompe e ele não for tenaz ele vai romper por quilômetros se ele for tenaz ele para depois em toda a parte de aços estruturais que vai para construção para pontes para equipamentos aço inoxidável aço inoxidável há uns 30 anos atrás eu andava com imã no bolso se o aço inoxidável fosse magnético eu não comprava eu queria o aço inoxidável não magnético era melhor hoje mudou hoje o aço inoxidável com o nióbio ele não precisa de níquel só que ele tem para várias aplicações a mesma propriedade do aço inoxidável com níquel só que com preço menor então hoje 40% do aço inoxidável feito no mundo já é ferrítico sem níquel e uma porcentagem de cerca de 10% contém nióbio então é outro segmento que vem crescendo bastante na hora que a gente fala do setor automobilístico aonde que o nióbio vai? ele vai no que a gente chama no corpo do carro no fechamento do carro mas ele também vai em componentes da suspensão vai em componentes do motor rodas sistema de exaustão eu sou do tempo meu primeiro carro foi um Chevette eu tinha que trocar o sistema de exaustão todos os anos ou eu trocava ou ele caía porque ele enferrujava todo hoje tem carro de 10 anos que não tem um ponto de corrosão no sistema de exaustão por quê? feito com aço inoxidável e aqui o nióbio é muito importante porque ele permite trabalhar em temperaturas de 800 900 graus nós trocamos todas as caçambas dos caminhões da CBMM e eu vou mostrar um exemplo mais na frente a gente conseguiu reduzir peso aumentar a carga diminuir o número de viagens e isso a gente está conversando com outros setores por quê? aço mais resistente segmento estrutural então tubulação para gás torres eólicas na hora que eu uso o aço de maior resistência eu diminuo o peso dessa torre plataformas aço estrutural na área aqui são dois exemplos que nós estamos começando nós temos um projeto com uma empresa japonesa aonde o anodo da bateria em vez de ser de carbono ele é feito com óxido de nióbio e óxido de titânio aumenta a capacidade de armazenar e aumenta a capacidade de entregar energia energia solar vidros inteligentes com revestimentos de filmes de nióbio que permitem aumentar o rendimento de células fotovoltaicas pontes elevadores aqui é a sinox a sinox sem níquel com nióbio para dar acabamento nós participamos do projeto de expansão do aeroporto de Singapura está sendo construído agora em conjunto com o aeroporto de Singapura e com a Hyundai nós desenvolvemos um aço novo de maior resistência e com isso eles estão fazendo na estrutura com menos peso menos solda uma economia de cerca de 20% com relação ao aço que ele usaria anteriormente então deu para ter uma ideia tamanho do mercado do nióbio são 90 mil toneladas 90% disso ferro nióbio 90% desse nióbio é usado em siderurgia aonde o nióbio é usado além disso supercondutor e aí eu acredito que boa parte dos senhores e senhoras já fizeram um exame de ressonância magnética aquele equipamento para gerar o campo magnético precisa de um supercondutor e eles têm de 30 a 60 km de fio lá dentro é nióbio turbina de avião a turbina de avião a base das palhetas é feita de uma liga de níquel mas que tem 5% de nióbio então essas aplicações outras representam cerca de 10% e o nosso grande objetivo é ver se existe chance de crescer na área de baterias porque isso pode ser um mercado importante para o nióbio como é que está a oferta de nióbio o Brasil eu vou mostrar ele possui as principais reservas quantificadas isso é importante e a CBMM é líder mundial hoje nós temos cerca de 75% do mercado mundial mas se hoje nós decidíssemos parar de fornecer isso criaria um caos na indústria siderúrgica eu vou mostrar que não por que? então nós temos aqui nove produtores desses nove três tem 95% do mercado então é a CBMM é a Niobec e a China Mole esses outros produzem quantidades menores e principalmente óxido que vai para ligas especiais mas que fazem parte daquela porcentagem do mercado de 10% existem três projetos que o pessoal já terminou todo o estudo de viabilidade econômica se o preço subir um pouco eles conseguem financiamento e começam a produzir outros 24 projetos que estão sendo estudados então se esses projetos entrarem em produção não tem mercado porque os produtores atuais já tem mais capacidade do que a demanda de mercado além desses 85 que já foram quantificados normalmente o nióbio ou o seu mineral está associado com carbonatitos existem no mundo 553 carbonatitos identificados mas que não foram estudados portanto o Brasil tem um papel importante hoje possui a maior reserva em exploração tem outras reservas que eu vou mostrar mas como o mercado é pequeno se essas aqui entrarem em produção elas atendem a todo o mercado essas 85 ocorrências que eu mostrei elas estão distribuídas no mundo nesses lugares então temos no Canadá nos Estados Unidos Groenlândia Europa Rússia África Austrália portanto quando a gente fala olha o nióbio só tem no Brasil essa informação não é correta mas se nós considerarmos seis lagos na Amazônia ele não foi muito estudado mas as amostras existentes de seis lagos mostram que tem um potencial de ser uma reserva grande e o melhor número que nós temos é esse então essa reserva se for confirmada ela é maior do que a da CBMM que é a maior em exploração hoje e essas juntas teriam 70% do nióbio quantificado ou semi quantificado hoje mas vamos esquecer seis lagos por que esquecer seis lagos no momento porque hoje não existe tecnologia para separar os minerais se eu tenho um mineral mas eu tenho um conjunto de minerais de uma forma que eu não separo eu não consigo torná-lo num produto que eu possa vender agora eu acredito que isso aqui é uma questão de tempo para desenvolver o próprio mineral da CBMM no começo nós não conseguimos concentrar então foram anos de estudo para desenvolver um processo para concentrar o nióbio da CBMM portanto um dia eu estou seguro que existirá tecnologia para seis lagos mas vamos pegar a foto de hoje então a foto que nós temos hoje se a gente considerar para simplificar que isso aqui é 50% nós dobramos isso daqui mais a de catalão então nós poderíamos falar que o Brasil tem sem considerar seis lagos 32% do nióbio quantificado e o restante aqui tem 68% portanto o dia que nós errarmos na política de preço ou alguma medida de restrição quanto a exportação do nióbio nós temos vários outros que em dois três anos começam a vender desses então nós temos aqui CBMM Brasil China Moly Brasil era antiga anglo em catalão Goiás Niobec Canadá Taboca Brasil então se a gente olhar hoje a foto de hoje o Brasil é muito importante com relação a quem já está produzindo mas se nós olharmos o que estão só aguardando dinheiro para começar a produzir muda a foto então é nossa obrigação monitorar como é que estão esses projetos porque se o mercado não cresce e você tem mais produtor a única coisa que eu garanto que vai acontecer é que o preço vai despencar então um produto que hoje traz uma rentabilidade que eu vou mostrar no final o que fica para a empresa o que fica para o Estado o que fica para imposto isso aí despenca isso a gente já viu acontecer o exemplo mais fácil é níquel a Vale quando comprou a mina de níquel no Canadá o níquel valia 34 dólares o quilo e ela fez o estudo que poderia cair até 18 para ser rentável hoje está 9 então você botou excesso de oferta no mercado é a única coisa que ninguém consegue contrariar o preço cai então o nosso trabalho é monitorar muito bem esses aqui são os projetos que estão mais avançados esse aqui já tem licença ambiental só estão esperando o dinheiro esses aqui estão em fase de obter licença se esses projetos entrarem em operação eles põem mais 75 mil toneladas no mercado de um mercado de 90 mil então é nossa obrigação estar trabalhando para aumentar o tamanho do mercado então a gente tem que dormir e acordar pensando o que eu faço para aumentar o tamanho do mercado para o Niob para permitir que ele continue sendo um produto rentável para quem produz e para o país que produz como que a gente aumenta o tamanho desse mercado por meio do nosso programa de tecnologia agora os recursos são limitados eu não consigo desenvolver novas aplicações com todos os nossos clientes em todas as regiões do mundo portanto como é que a gente trabalha isso aqui é bom falar no clube militar porque provavelmente tudo que a gente aprendeu de estratégia sempre teve a origem na área militar não estou falando que a gente é tão bom quanto os senhores mas nós definimos um objetivo de longo prazo que são as 150 mil toneladas por isso que a gente ajustou a fábrica para 150 um objetivo de 90 mil que a gente vai chegar nos próximos cinco anos e o orçamento do ano esse ano nós devemos vender de produtos em torno de 70 mil toneladas agora como é que eu levo de 70 mil para 150 mil nós temos que ter uma inteligência de mercado que olha por região qual é o setor que tem a maior oportunidade de crescimento para que a gente invista dinheiro junto com os nossos clientes nesses setores então todo a parte de mercado ela define aonde eu vou botar o dinheiro a gente seleciona onde vai botar o dinheiro tem gente que fala não existe estratégia se você não seleciona quem faz tudo não faz nada então para nós é muito importante como que a gente faz essa seleção como que a gente faz as nossas escolhas e depois desse lado aqui tem o nosso dia a dia tem que monitorar o mercado de siderurgia tem que monitorar os nossos competidores onde é que eles estão vendendo qual que é o preço e com isso a gente faz a nossa política de preço que é óbvio que a gente vai buscar o maior preço possível mas nós mesmo sendo um mercado com poucos fornecedores quem controla o preço é o mercado não é a gente se eu subo eles vão mais para o Vanari para o Titânio se eu subo meu concorrente vende mais então é uma luta do dia a dia como qualquer outro produto na área na área mineral como que a gente faz isso setor automotivo é importante para a CBMM e eu mostrei que nesse setor 25% do aço usa nióbio passageiros eu quero desenvolver aço para automóvel de passageiro nós temos programas com comercial também aqui é um exemplo mas na hora que eu vou para passageiro eu tenho que falar eu vou usar o nióbio na estrutura sistema de exaustão no sistema de força no chassi então o nosso programa é muito focado eu vou desenvolver um aço para a estrutura de um automóvel para a estrutura de um caminhão depois nós temos que identificar que tipo de aço e aí nós vamos trabalhar com os nossos clientes e clientes dos nossos clientes com programas para utilizar um aço melhor e consumir mais em óbvio aqui um exemplo simples nos Estados Unidos nós temos esse estudo para passageiro para ônibus para caminhão a gente determinou qual que é a produção de aço até 2018 para esses setores como que vai ser o consumo de nióbio como é que está a grama de nióbio por tonelada de aço em cada um desses setores então nós trabalhamos assim e normalmente em cada região que a gente trabalha a gente escolhe cinco a seis setores para desenvolver tecnologia num período de três anos e fazemos revisões anuais então esse programa de tecnologia ele tem um objetivo desenvolver o mercado do nióbio e tem outro objetivo desenvolver processos aqui no Brasil e desenvolver produtos de nióbio então esse nosso programa de tecnologia é o programa que lidera na nossa empresa o desenvolvimento de mercado nós trabalhamos com projetos com os produtores de aço com fabricantes de equipamentos com montadoras de automóvel universidades e centros de pesquisa nós também temos um grupo de pessoas que vão na siderurgia e junto com o pessoal da searia qual a melhor forma de adicionar o nióbio para ter o maior rendimento na laminação qual a melhor temperatura para laminar o material participamos de congressos e eventos e tem um programa que é muito importante nós apoiamos no Brasil e fora do Brasil pessoas que vão desenvolver mestrado e doutorado utilizando a tecnologia do nióbio eu quando saí da universidade fui bolsista da CBMM por que que nós acreditamos que o mercado do nióbio vai aumentar o mundo precisa de mais infraestrutura principalmente países em desenvolvimento vai usar mais aço precisa usar aço de forma eficiente se eu consigo fazer a mesma coisa com menos aço eu uso menos recurso mineral eu poluo menos o nióbio apoia aqui e toda a questão ambiental então na nossa visão aço melhor é uma boa maneira de a gente tratar melhor o meio ambiente como referência em 95 aqui eram vendas da CBMM eram um pouco abaixo de 20 mil toneladas ano e nós estamos indo para 90 mil toneladas ano essa queda aqui foi com o acontecimento de 2008 2009 com essa crise o segmento todo estava estocado houve essa queda só que se a gente olhar essas curvas a gente cresce depois tem um período estável depois cresce nós acreditamos que a gente já está há muito tempo num patamar com pequeno crescimento aqui e nós acreditamos que a gente vai entrar num novo ciclo de crescimento caso a siderurgia mantenha a rentabilidade atual ela passou 6, 7 anos trabalhando praticamente sem resultado esse ano no mundo a siderurgia começa a dar resultado positivo e eles são muito mais abertos a desenvolver novos graus de aço e eles consomem mais de óbvio e nós vamos crescer esse ano 7, 8% dois exemplos dentro da CBMM nós fizemos a nossa planta nova de sintetização com estrutura de aço feita pela Aço Minas num aço desenvolvido em conjunto permitiu uma redução de peso de 22% redução de CO2 no processo todo de 21% e redução de consumo de energia de 21% nós pagamos por tonelada do aço mais mas mesmo assim o nosso projeto saiu 17% mais barato então é um ganha-ganha como eu comentei todos os nossos caminhões utilizados na mineração lá em Araxá nós alteramos a caçamba para um aço de maior resistência infelizmente não é um aço feito no Brasil a gente tentou produzir esse aço na Uzi Minas não foi possível nós utilizamos um aço de uma empresa sueca produzido na Suécia vendido aqui no Brasil e nós com isso trocamos a caçamba em menos de um mês a gente pagou apesar da caçamba ter custado 92 mil praticamente 10 mil reais a mais do que uma caçamba em aço comum nós recuperamos investimento em menos de um mês então existe muita oportunidade na área de transporte na área de construção para que aço melhores sejam utilizados e essa é a forma de aumentar o tamanho do mercado do NIOB o último ponto da nossa da nossa conversa falar um pouco da CBMM o importante é que ela é uma empresa brasileira até 2011 100% do controle do Brasil em 2011 por uma decisão estratégica não por necessidade de recurso foram vendidos 30% 15% para um consórcio japonês coreano 15% para um consórcio chinês por que vender uma parte da empresa Japão e Coreia são os países que estão hoje desenvolvendo mais a tecnologia do NIOB eles ainda estão atrás da Europa no consumo mas eles estão desenvolvendo mais então nós queríamos ter parceiros que são clientes e ao mesmo tempo ajudar-se a desenvolver o mercado porque China é o maior mercado do mundo para aço então quando nós identificamos que o crescimento do mercado do NIOB estava indo abaixo do esperado e que nós só nós temos reserva para mais de 200 anos existem outras reservas no mundo o nosso foco foi buscar uma parceria que ajudasse a CBMM a desenvolver o controle é nacional os sócios estrangeiros pelo acordo de acionistas não tem acesso a tecnologia eles não tem nem acesso a nossa carteira de clientes porque eles são clientes o que que eles têm então eles têm uma garantia de suprimento então na visão deles o NIOB é importante e eles queriam uma garantia de suprimento agora o nosso negócio é vender será que eles precisariam entrar para ter na minha visão não mas como asiática em geral olha de forma mais estratégica eles falaram não eu quero ter uma participação e essa participação me dá um direito de ter sempre um x por cento da capacidade produtiva então por isso que foi feito esse movimento a CBMM nós já falamos ela que tem a maior capacidade 100 mil e vamos chegar a 150 mil toneladas tem cerca de 75% do mercado mundial processos industriais e tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil pela CBMM temos cerca de 1.800 empregados nós consideramos a nossa sede e ela é a nossa sede em Araxá Minas Gerais onde tem toda a parte produtiva nós temos feito anualmente cerca de 150 milhões de reais de investimento em tecnologia e nos últimos 10 anos para fazer essa adequação da planta e chegar a 150 mil toneladas nós estamos terminando agora no ano que vem 2 bilhões de reais investidos lá em Araxá possuímos subsidiárias comerciais em Singapura nos Estados Unidos na Holanda cada uma responsável pela venda numa região então nós vendemos para a subsidiária que vende para os nossos clientes nós vendemos de uma forma que o lucro lá fora seja o menor possível seja o lucro suficiente para obedecer a legislação local de forma que o maior lucro sempre fica no Brasil a maior pagamento de imposto sobre o lucro aqui só para reforçar queremos manter essa posição de liderança trabalhando com os clientes e sempre melhorando nossos processos produtivos processo de produção esse ano está trazendo uma economia para a gente de mais de 40 milhões de reais em redução de custo e sempre investir em programas sociais e ambientais eu vou mostrar agora programa ambiental esse ano isso aqui foi 2016 esse ano nós estamos recirculando a água 97% o nosso processo produtivo principalmente a concentração exige água se nós não recirculássemos 95 96 97 dificilmente a gente seria capaz de produzir nióbio no local que a gente está a gente não teria água suficiente então ou a gente recircula ou a gente recircula depois tem toda a parte de particulado no ar dentro da nossa fábrica o nível de particulado é menor do que na cidade então nós sempre temos todos os equipamentos ajustados com o nível de exigência acima da lei brasileira porque a gente sabe que a lei vai cada vez apertar mais então quando a gente dispara um investimento se a lei fala que é 100 nós vamos trabalhar com 50 com 30 isso tem permitido a gente ser usado como exemplo pelos órgãos ambientais a CBMM é importante para a comunidade a gente na comunidade a gente compra de produtos e serviços em torno de 100 milhões de reais por ano a CBMM representa 72% das receitas do município de Araxá além disso nós temos continuamente trabalhado com a prefeitura na área de saúde e na área de educação então além dos impostos pagos a gente dá uma atenção primeiro para Araxá depois para Minas e olhamos alguns projetos fora do estado também aqui eu queria chamar a atenção os outros programas não são muito diferentes das empresas boas do Brasil mas nós temos um programa que é a parte de educação nós temos uma pré-escola que hoje tem cerca de 500 alunos para todos os filhos de funcionários essa pré-escola vai até 5 anos é uma pré-escola diferenciada a partir da pré-escola os alunos podem ir para a escola públicas ou privadas a decisão é dos pais desses alunos e a CBMM garante apoio para estudo de todos os filhos de funcionários até a universidade pagando 80% dos investimentos em educação se ele vai para a universidade privada a gente paga 80% da mensalidade se ele vai para a universidade pública ela é fora de Araxá a gente dá uma ajuda de custo para a moradia e o objetivo dessa ajuda é mesmo treinando os nossos funcionários eles não vão mudar muito o nível de formação deles eles podem subir e sobem na empresa se por outro lado a gente garante educação para os filhos dos funcionários eles vão ter as mesmas oportunidades independente se ele é um operador do forno ou se ele é um chefe de departamento então esse programa não é um programa de agora esse programa já tem mais de 30 anos e educação a gente faz ajustes na área de benefícios educação é um programa que a gente não mexe a gente vai continuar a apoiar o estudo dos funcionários da CBMM para finalizar essa é a nossa mina a nossa mina tem um direito que é da CBMM um direito de mineração e outro que não é da CBMM é do estado de Minas Gerais de uma empresa chamada Codemig que é 100% do estado nós poderíamos explorar só o nióbio do direito da CBMM em 1972 a CBMM fez um acordo com o estado por meio da Codemig para explorar uma unidade de cada lado a CBMM faria todos os investimentos na unidade produtiva as unidades produtivas são da CBMM mas em vez do estado vender o minério com uma rentabilidade menor a CBMM compra esse minério processa esse minério e em contrapartida uma porcentagem do lucro da CBMM vai para o estado e eu vou mostrar como então o que foi feito CBMM que tem uma reserva que é um pouquinho maior do que 50% do total mas nós consideramos meio a meio CBMM e Codemig aportaram seus direitos a uma empresa chamada Comipa essa empresa Comipa faz a exploração do minério e vende para a CBMM então essa Comipa é 50% CBMM 50% porque as reservas são das duas então o estado tem uma gestão sobre a Comipa por meio da Codemig na hora que ela entrega isso para a CBMM todo o investimento na unidade produtiva toda a responsabilidade pelo programa de tecnologia de comercializar é da CBMM no final a CBMM CBMM devolve para o estado 25% do lucro do resultado total e esse valor é bastante superior ao valor que a Comipa e a Codemig obteria se ela vendesse só o minério então na verdade é uma parceria que dura desde 72 que é positiva para a CBMM porque o mercado é pequeno ela não tem do lado dela outra empresa que fez toda a instalação para produzir nióbio e para o estado ele se beneficiou de todo o programa de tecnologia da CBMM que desenvolveu o mercado e 25% do custo da empresa volta para o estado por meio da da Codemig qual o tamanho desse valor aqui nós temos as receitas líquidas da CBMM nos últimos três anos então nós estamos falando de 4,2 bilhões perto de 5 4,5 bilhões de reais nesses anos foram pagos cerca de 1 bilhão de reais em tributos e foram pagos se fizermos a média aqui 550 milhões de reais por ano para a Codemig e aqui na última linha o lucro líquido da empresa que vai dar em torno de 1,550 1,6 1,6 bilhões então o que é importante aqui o que é distribuído o que é pago via tributo ou participação da Codemig tem o mesmo tamanho do lucro líquido da empresa então na verdade é uma empresa brasileira que trabalha de forma rentável seu objetivo é ter o maior preço de mercado possível o maior volume de venda e no final ela tem um lucro líquido que é do mesmo tamanho dos 25% que vai para a Codemig do estado de Minas Gerais e dos tributos pagos então senhores essa era a conversa que eu queria ter com vocês hoje para dar uma visão de mercado e como é que nós vemos a importância da CBMM aqui no Brasil e agora abertos a perguntas boa tarde meu nome é Marta Serrat eu sou jornalista sou ativista também e a primeira vez que eu ouvi falar do Nióbio foi numa reunião da UND em São Paulo União Nacional Democrática através do doutor Ribas Paiva um jurista amigo nosso e lá se dizia que o Brasil tinha 92% do Nióbio do mundo inteiro e que era uma empresa controlada pelo grupo Moreira Salles então eu estava lendo aqui essa companhia foi fundada em 1955 ano do meu aniversário e depois ela passou em 1965 portanto um ano depois que deu início ao regime democrático militar e ela passou a ser acionista o controle acionário ficou com ela ela adquiriu essa companhia extremamente lucrativa e em 2002 por ocasião da eleição do senhor Luiz Inácio Lula da Silva até 2006 adquiriu 100% do controle acionário da empresa é o grupo Moreira Salles obrigada então considerando que é um grupo privado obrigada considerando que é um grupo privado considerando que também recentemente em 72 foi adquirida uma parte das ações 25% peraí o senhor tinha inclusive dito eu cheguei um pouco atrasada pelo consórcio japonês sul-coreano e depois foi adquirido pela empresa por empresas chinesas então nós estamos vivendo um período muito delicado e eu agradeço muito ao senhor Eduardo Machado por ter me convidado para assistir essa palestra porque nós temos uma corrente de liberais muito forte agora que inclusive pleiteiam 2018 para que tudo seja privatizado então eu infelizmente cheguei atrasada eu tenho muita curiosidade de saber quantos por cento o estado não só o estado de Minas Gerais mas em tributo quantos por cento o estado brasileiro o estado federal brasileiro consegue através dessa empresa controlada pelo grupo Moreira Salles e agora por essas empresas estrangeiras também porque erroneamente eu não sei vou pesquisar sobre isso considerando esses aumentos de impostos que estão nos impondo o governo federal atual não só no aumento de combustível mas também está se cogitando um aumento de 30 a 35% como pessoa física eu queria só finalizar o seguinte eu sugeri que aumentassem o preço dos minérios como o nióbio por exemplo porque eu soube que o quilo do nióbio pelo menos essa era a informação que eu tinha era sempre vendido a um preço irrisório e revendido a um preço astronômico vamos responder a pergunta então primeiro até a década de 70 não tinha mercado para o nióbio então quando os atuais controladores decidiram investir eles fizeram uma aposta em algo que não tinha mercado e antes deles comprarem como a gente mostra aqui o próprio estado de Minas tentou desenvolver processo não conseguiu e a primeira parte do trabalho foi olha então vamos ver se eu consigo desenvolver o mercado e você desenvolve o processo não conseguiram o sócio de hoje ele entrou em 65 e a partir de 72 que vigora o formato de hoje com a parceria com o estado de Minas Gerais então esse é um ponto importante o controle é brasileiro tem sócios estrangeiros não controladores então 70% na mão de brasileiro então uma empresa privada controle brasileiro a outra pergunta olha se a gente somar esses dois números vamos falar aqui para facilitar 1,5 bilhões de reais de uma receita de 5 é o que fica para o estado na forma de tributos ou a participação da Codemig então se a gente repartir olha eu tenho uma receita tira o custo o que sobra metade é do acionista e metade ficou para o estado e para a Codemig portanto eu acho uma parceria muito positiva para o Brasil e muito positiva para a comunidade Araxá a última pergunta que é a questão de preço essa é a que gera o maior ruído no mercado e o Nióbio hoje ele é vendido eu vou falar um número de 32 a 35 dólares o quilo do Nióbio 32 a 35 ele sai do Brasil para um valor 5% abaixo disso por que? você vai do Brasil tem custos de transporte custos de venda e você é obrigado a deixar um lucro em torno de 2% lá fora você pode deixar mais nós desenhamos para deixar o mínimo que a lei do outro país permite então ele sai do Brasil por cerca de 29 30 dólares e ele é vendido na ponta 32 33 nós controlamos a venda do que nós vendemos a gente não vende para traders nós falamos olha eu quero desenvolver esse mercado e eu quero ter o maior lucro possível portanto eu não ponho intermediário nós vendemos então o preço não é irrisório eu adoraria poder vender por 40 dólares então vamos lá não teria nenhum problema em ser da bolsa de Londres você tem nique você tem alumínio você tem cobre o nióbio não é vendido na bolsa de Londres por que que ele não é o mercado é pequeno para você vender alguma coisa ela tem que ser commodity e você faz operação financeira você às vezes compra posição e você não precisa daquele material nós controlamos da saída de Araxá até a porta do cliente toda a distribuição foi assim desde o começo não lá atrás há 30 anos atrás ninguém conhecia nióbio ninguém conhecia a CBMM então nós tínhamos que vender para alguns distribuidores alemães ou americanos e eles vendiam e aí a empresa foi aprendendo o mercado foi confiando na empresa então primeiro o preço hoje é o máximo que a gente consegue se a gente subir 5 dólares várias empresas que estão lá obtendo financiamento ela chega e fala assim olha com esse preço o banco me dá dinheiro então enquanto o mercado não cresce mais a gente também não pode subir o preço nós já conseguimos há 3 anos atrás chegar a 40 dólares com a crise da cedurgia tivemos que abaixar o preço mas o nosso objetivo é ter o maior preço possível e o maior lucro fica no Brasil a outra coisa que o pessoal erra muito é eu não posso pegar o preço do quilo do nióbio vamos falar para simplificar a conta 30 e multiplicar pela minha reserva de minério primeiro que a reserva só tem 2,5% segundo eu não consigo recuperar tudo eu vou recuperar a metade terceiro que aquela reserva dura 200 anos então eu não ponho aquilo no mercado a gente vê pessoas falando eu poderia pagar a dívida do Brasil não paga a dívida eu tenho que falar o seguinte qual o tamanho do mercado minha gente é um mercado 90 mil toneladas faça a conta com 90 mil toneladas esse é o tamanho do mercado estamos trabalhando para ele virar 100 150 200 e deixar mais imposto aqui no Brasil a gente trabalha de forma muito integrada não só com a comunidade de Araxá mas com o Estado boa tarde a todos meu nome é José Batista Pinheiro eu sou coronel reformado do Exército há 10 anos eu me interessei pelo Unióbio e leio tudo sobre o Unióbio por isso eu vim aqui com muita satisfação assistir a essa palestra e já conhecia quase tudo que o senhor disse aí através da minha curiosidade e eu trouxe aqui uma série de perguntas mas eu não vou me alongar porque tem uma muito importante que eu queria que o senhor esclarecesse o pesquisador e economista Adriano Benayon se ele morasse no Rio ele estaria aqui não sei se ele está aqui esse senhor tem um livro sobre desenvolvimento do Brasil e ele declara eu tirei da internet que eu não não sou engenheiro não entendo nada de de física nem metalurgia eu tirei da internet que está lá quem quiser abre no Google Unióbio que vem tudo e eu tirei fiquei muito curioso que ele diz o seguinte o Brasil poderia ganhar 50 vezes mais se o governo ditasse o preço do Unióbio no mercado mundial como o Chile faz com cobre a CBMM é uma empresa privada muito bem instalada eu já li sobre a sua empresa muito competente muito moderna então eu queria só mostrar aqui se confere o que eu tenho aqui em 2012 a produção da sua empresa eu tirei da internet foi de 72 mil toneladas ao preço total de 1 bilhão 1,8 bilhões de dólares confere bom então se o senhor Adriano Benayon está correto eu gostaria até que ele estivesse aqui para dizer considerando que 1,8 bilhão de dólares poderia ser arredondado para 2 bilhões 50 vezes mais 2 bilhões seriam 100 bilhões de dólares que daria 300 bilhões de reais de faturamento considerando que a empresa CBMM poderia ser atrelada ao governo federal como é do Chile a exploradora de cobre lá e atrelada ao governo não precisa ser estatal não tem que ser mesmo privada mas com controle e o apoio do governo seriam 100 bilhões de dólares por ano e o mercado do inobio cresce 10% todo ano o senhor sabe disso e seria 300 bilhões de reais a 3 reais cada cada dólar esse dinheiro está aqui escrito daria para resolver o ajute fiscal do governo que é de 174 bilhões de reais ainda sobraria para a empresa então a minha dúvida e a minha intervenção é porque o nióbio metal tão versátil e tão promissor que tudo o senhor disse aí o senhor disse muito bem a sua parte foi elucidativa mas acontece que o futuro do Brasil pode estar no nióbio e a sua empresa vai ser a primeira a levantar a bandeira dessa riqueza então eu queria saber o seguinte esse cálculo que eu fiz de cabeça procede essa questão de preço primeiro só esclarecer a questão do cobre o Chile é um importante produtor de cobre mas ele não dita o preço do cobre hoje você tem no mundo África que aumentou a produção de cobre você tem China que aumentou a produção de cobre você tem a mina mais competitiva em cobre no mundo está no Peru não mais no Chile então você não tem toda vez que você tem um produto bem mineral ou não e você quiser controlar o preço duas coisas podem acontecer você desaparece o mercado se subir muito esse preço ou por questão estratégica eu não vou comprar de alguém que eu não posso confiar que me fornece então cobre também não é controlado o nióbio tem menos produtores mas tão pouco a gente tem a capacidade de controlar o preço de mercado quando o preço do aço sobe a gente consegue subir um pouco o preço o preço do aço cai o pessoal vem em cima da gente e fala e se eu não abaixo o preço sabe o que acontece eles deixam de usar o nióbio usam vanádio não dá para fazer tudo mas tem aplicação que usa vanádio usam titânio sabe qual que é o preço do titânio hoje 2 dólares o nosso nióbio está a 32 tem aplica o que eu estou dando exemplo o titânio em conjunto com vanádio como libidênio podem fazer alguma coisa que o nióbio faz é óbvio que a gente vende o nióbio por 32 porque ele é uma solução melhor o que eu estou falando é o dia que a gente quiser levar o preço não precisa nem ser 50 vezes se a gente hoje levasse o preço para 50 dólares esse mercado que eu falei que é de 90 mil ia cair para 70 mil para 60 mil e no dia que o meu cliente desconfiasse da minha capacidade de entregar ele ia buscar solução engenheiro existe para buscar solução então na nossa visão nós adoraríamos aumentar o preço 50 vezes e mesmo assim cresceu o tamanho do mercado mas isso não acontece não acontece então esse pessoal não tem conhecimento da dinâmica de mercado e de preço e tão pouco de siderurgia de preço de aço e aí eles põem números que não são verdadeiros não digo que é mafadelas mas é falta de conhecimento então para responder de forma bem clara a pergunta do senhor eu adoraria poder aumentar o preço do nióbio e aumentar o tamanho do mercado mas infelizmente nós estamos trabalhando no limite que o mercado aceita que é em torno de 32, 33 dólares boa tarde Jairo Salles professor da UERJ parabenizo o clube militar pela iniciativa de trazer ao conhecimento público uma questão técnica e estratégica da maior importância da maior importância para o país parabenizar o conferencista que na condição de técnico fica numa situação difícil eu também preparei aqui algumas armadilhas e sendo técnico eu sei que não há essa capacidade de dominar a técnica e a administração economia enfim o conhecimento é muito diversificado eu costumo tenho o hábito de sempre dar uma lida no tema da palestra em que vou participar da conferência em que vou participar então na apresentação eu reparei que 70% das ações pertence à família Moreira Salles não sou eu quem digo o que eu estou é reproduzindo artigos que li num desses artigos constava que a família Moreira Salles nada mais é do que entre aspas testa de ferro de uma poderosa multinacional chamada Mob Corp bem fora isso os demais acionistas pelo que pude perceber também são de potências estrangeiras Japão Singapura por aí bem li também com muita tristeza que no governo do ex-presidente Fernando Henrique foi tentado vender a mina aberta o minério aberto de São Gabriel da Cachoeira no interior do estado de Amazonas por apenas pasmem 600 mil reais a companhia de pesquisa de recursos minerais apelou e fez uma avaliação desta reserva proposta privatização por 600 mil reais em 1 trilhão de dólares o ex-presidente Lula recém-eleito em 2002 hospedou-se numa fazenda de propriedade da família Moreira Salles será que ele não sabia que o nosso a nossa riqueza estratégica eu entendo a posição do do conferencista é difícil mas eu não li só um artigo ali mais de um é claro que o Niobe não é vendido na bolsa de de Londres mas o que li é que o preço é fixado pela bolsa de Londres então é triste que nós vejamos constatemos que uma riqueza fantástica que esse país possui seja vendida a um preço irrisório uma outra questão que eu queria tratar com relação a CBMM é se existe um rigoroso controle ambiental porque a sociedade brasileira viveu a tragédia recente de Mariana obrigado agradeço pela pergunta vou fazer dois comentários antes eu tomo muito cuidado toda vez que eu busco qualquer tema no Google ou na internet eu acho que isso é uma fonte de informação mas hoje a gente checa muito bem a origem ou a quantidade de desinformação é maior do que é verdadeiro só isso de forma geral nos temas que eu conheço eu pego 10% de bom e 90% de ruim então eu tomo muito cuidado porque isso vale para tudo então só isso essa questão de preço eu vou voltar no assunto porque tem uma confusão muito grande a gente tem que primeiro chegar num acordo aqui se é bolsa de Londres ou bolsa de Chicago ou qualquer outra bolsa então só para a gente evitar a confusão eu posso toda vez que eu tenho uma commodity e que eu tenho uma quantidade de produtores suficientes para alimentar essa bolsa o que essa bolsa faz ela compra de um lado vende de outro e não precisa ser física ela vende futuro para aço tentaram fazer isso mas geralmente quando você põe uma coisa numa bolsa tem muita especulação então você não controla preço então você pergunta para produtor de aço que tem um monte no mundo 1,6 bilhões de toneladas pergunta se os produtores querem pôr em bolsa agora tem coisas como o níquel por exemplo cobre alumínio eles são vendidos na bolsa e você pode comprar fisicamente ou não só para deixar muito claro o nióbio não é vendido na bolsa nem a bolsa de Londres tem qualquer autoridade ou poder para definir o preço o preço é definido entre os produtores e seus clientes sem intermediários existe uma porcentagem pequena que nós não vendemos mas meu concorrente vende para traders mas isso é tão pequeno que isso não influencia o preço então isso é importante a tonelada do níóbio é vendida a 32 mil dólares a tonelada do minério de ferro é vendida hoje a 78 dólares eu tenho dificuldade de entender porque que vocês acham 32 mil dólares irrisório então eu acho que a gente para falar se o preço é alto ou é baixo a gente tem que usar alguma referência então eu veja eu adoraria subir o preço do nióbio pagar mais para os acionistas e pagar mais impostos estamos trabalhando para isso tivemos que abaixar o preço em função de toda a situação da cirurgia se tivermos oportunidade de aumentar nós aumentaremos esse preço com muito gosto porque isso permite remunerar melhor o acionista e permite remunerar melhor o nosso sócio Podemig e pagar os impostos da primeira questão que o senhor falou se eu for ficar entrando em fofoca de jornal Molicorp é isso é aquilo o que eu falo é o seguinte essa é uma empresa que tem 70% de capital brasileiro esse 70% está na mão da família Moreira Salles que também tem participação no Itaú Unibanco no que diz respeito a CBMM é só olhar a história desde que ela entrou toda a atividade social feita na região todo o programa de educação feito na região todo o investimento feito em tecnologia porque não existia mercado para o Nióbio então o que eu tenho que falar é eu respondo para o conselho da CBMM esse conselho representa os acionistas os acionistas minoritários não tem controle não tem acesso a tecnologia portanto na minha visão foi uma parceria estratégica feita para ajudar a desenvolver o mercado porque o mercado é pequeno então quem tiver sugestão de como na área de mercado ajudar a desenvolver mais esse mercado isso vai ser muito bom para o país o dia que esse mercado for o dobro eu vou pagar mais imposto eu vou pagar mais para a Codemig vou trazer mais benefício para o país qualquer um dos senhores que tiver interesse em conhecer nosso programa ambiental a CBMM é referência não só no que diz respeito a água tratamento de água ao uso de água todo o sistema de particulado e todo o controle que nós temos na nossa barragem nós nesse momento estamos construindo a barragem 8 essa barragem foi projetada por uma empresa engenharia auditada por uma segunda empresa tem acompanhamento de qualidade de outra e todos os controles uma barragem o mais importante é seguir o projeto e monitorar a operação dela todo o monitoramento do perfil de água no corpo de barragem no maciço da barragem é fundamental para garantir essa segurança a nossa barragem de frente da maioria daqui a nossa é revestida nós optamos por revestir essa barragem há 10 anos atrás onde a lei brasileira não exigia isso a empresa tomou a iniciativa de revestir então a nossa barragem é toda revestida isso dá um índice de segurança maior para a operação da barragem eles são acionistas eu não sei responder eu nem sabia que ele tinha comprado se eu tiver informação me passa então por favor meus senhores o tempo do nosso palestrante está se esgotando e antes de nos pedirmos eu queria que o general Iasbeck nos falasse alguma coisa a respeito senhoras e senhores infelizmente nem tudo se consegue mostrar numa palestra eu estive com o doutor Ribas Paiva já fui a ele algumas vezes já o convidei inclusive para visitar eu sou general da reserva José Fernando Iasbeck trabalho em contato com a empresa e fui eu que convidei o doutor Eduardo propus a ele que viesse fazer essa palestra exatamente para poder conversar eu me solidarizo ao sentimento de brasilidade que todos tem o que a gente deve procurar é exatamente o que os senhores procuram é fazermos um Brasil melhor só que infelizmente quando eu comecei também a estudar as informações que a gente colhe na internet são uma coletânea de informações equivocadas a começar pelos cálculos dos valores o Brasil sofreu isso na pele nós vimos a crise do café acontecer se nós inundarmos o mercado com mais produto que ele precisa acontece o que aconteceu com a crise do café não foi só a Vale que perdeu agora com a mina de níquel que comprou no exterior isso é uma lei do mercado seria bom vamos pôr o preço lá em cima a partir do momento que a gente põe o preço lá em cima surge uma outra maneira de produção o americano acabou de provar agora quando colocou a produção a partir do xisto derrubou o preço do petróleo então infelizmente nós lutamos buscando exatamente o que é melhor para o Brasil mas não se consegue ditar no mundo a regra seria muito bom os árabes tentaram e conseguiram por algum tempo a crise de 73 que nós vivemos no Brasil foi inclusive um problema sério para os governos militares veio disso então o que é que eu propus e por isso que eu pedi a palavra no final Eduardo me perdoe porque eu sou culpado por esse tipo de evento culpado no bom sentido porque o que eu acho que é importante é que todos nós nos conheçamos e conversemos por isso que nós fomos a São Paulo várias vezes estive na UDN converso com o pessoal lá temos vários colegas lá dentro falei com o doutor Ribas Paiva mais de uma vez exatamente para passar essa informação e eles diziam o seguinte quem vê na internet fala assim não os militares tem que ir lá eu falei ótimo então vamos convidar os militares para ir semana no dia 28 de julho estavam lá o chefe do centro de inteligência do exército da marinha da força aérea e do ministério da defesa porque a melhor coisa para a verdade é exatamente a transparência eles foram com seus analistas de inteligência eu o levei fui eu que convidei o Bolsonaro ele foi e quem vai ver na internet vê que o elogio dele é grande mas eu vou passar encerrando a nossa apresentação o vídeo dos generais que lá estiveram dia 8 de setembro do ano passado e dão seu testemunho porque são pessoas idôneas é importante que a gente saiba a verdade embora nós tenhamos uma vontade danada de mudar as coisas no Brasil que é ótimo é importante mudarmos para melhor esse é o risco se não tivermos se nós nos basearmos no que lemos na internet que é muito replicado nós vamos podemos às vezes estar lendo numa fonte que não seja fidedigna ah mas ele é economista mas ele conhece o processo todo ele deu um parecer eu participei do seminário o nióbio é nosso quem está na internet vai ver minha presença lá mas o que eu vejo é o seguinte nós não temos os dados deveríamos vamos precisar estudar mais para que cada um de nós tenha opinião formada que eu convido a todos mas que leiamos fontes fidedignas se não estaremos sendo utilizados por aqueles que no fundo bem no fundo o que mais querem é isso a melhor coisa para essas empresas entrarem em produção e com isso tirarmos esse mercado que é do Brasil é exatamente qualquer turbulência aqui dentro ah não vamos estatizar vejamos o resultado da Petrobras então antes que nós tenhamos resultados semelhantes o que eu vejo como brasileiro que a gente tenha a consciência de nos prepararmos para o desafio antes de fazermos a proposta mas como era previsto no encerramento nós deixamos separado um pequeno vídeo que agora encerra a nossa apresentação início da manhã no hangar da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração no aeroporto de Araxá de lá seguiram em ônibus até a CBMM para uma visita às instalações da empresa no Centro de Desenvolvimento Ambiental o presidente da CBMM Tadeu Carneiro deu as boas vindas aos convidados a história e as atividades da CBMM foram apresentadas quando todos puderam tirar suas dúvidas sobre aspectos do programa de nióbio da CBMM Não conhecia como é um assunto estratégico acercado de mitos e histórias Esse é o vice-chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia da Força Aérea Como é feito a questão comercial o impacto da empresa na sociedade e o trabalho social que realmente é bastante importante aqui que a gente viu isso mandou para esclarecer tudo que eu tudo que eu tinha dúvida consegui esclarecer hoje aqui Há 60 anos no mercado a CBMM é o principal e mais importante fornecedor da tecnologia do nióbio do mundo O nióbio tem como aplicação principal ser um componente de liga para o aço É utilizado na indústria automotiva eletrônica aeroespacial em gasodutos oleodutos e grandes estruturas Os militares visitaram a mina a céu aberto de onde se tira o pirocloro mineral que contém o nióbio Os convidados puderam conferir a extração racional da matéria-prima sob rigoroso controle ambiental A visita continuou pela planta industrial A comitiva passou pelo centro de produção de nióbio metálico pelo centro de tecnologia e pela britagem onde o produto é embalado e pronto para ser embarcado para o mundo todo Não conhecia até pensava imaginava que havia a exportação bruta do minério para o exterior e via aqui completamente diferente Há um trabalho de transformação desse mineral agregando valores a esse mineral e possibilitando no caso a exportação desse nióbio já completamente puro vamos dizer assim Os oficiais participaram de um dos atos mais tradicionais que a CBMM reserva aos visitantes Cada militar ajudou a plantar uma árvore num dos jardins da empresa O presidente da CBMM confirmou o compromisso nos cuidados com o meio ambiente Não é simplesmente uma venda de commodities A gente vê que a capacidade que a CBMM desenvolveu ao longo dos anos traz riqueza para o Brasil através dessa linha de pesquisa dessa linha de exploração sustentável respeitando o meio ambiente e daí por diante Realmente é algo que nos faz orgulhar nos faz ver que é o Brasil que dá certo mostra a capacidade mostra a riqueza mineral que tem no nosso solo e a capacidade do nosso povo de agregar valor de trabalhar essa riqueza de modo produtivo de modo a fazer algo pela sociedade Os oficiais conheceram ainda os projetos sociais voltados para o bem-estado dos funcionários e da comunidade passaram pelas vilas onde as casas foram construídas em regime de mutirão e também pelo Centro de Desenvolvimento Humano CDH escola onde estuda os filhos dos empregados da CBMM Eu considero algo que a gente tem que se orgulhar nós precisamos raciocinar que nós estamos num país que é uma potência é um país que merece toda a consideração e respeito e isso tem que ter com qualidade diria até mais com excelência o que eu vi aqui e posso testemunhar é um local que o brasileiro deve conhecer para reconhecer que temos sim coisas muito boas CBMM No final da tarde os oficiais das Forças Armadas voltaram a Brasília com impressão positiva do que viram na CBMM Fiquei com um misto aí de três sentimentos acho que até não se conflita não mas se soma um de surpresa surpresa no sentido bem positivo o outro de orgulho que a gente viu aqui e um terceiro assim de muita esperança então a gente tem que confiar no Brasil quando vem a empresa que faz aqui dentro se eu tivesse que resumir uma ideia do Centro de PN2 eu diria que a CBMM é uma empresa que tem alma o nosso Brasil conhece pouco dessa tecnologia que desenvolve tem grande comprometimento com o Brasil e principalmente quebra o mito a CBMM não vende commodities vende material agregado com altíssima tecnologia então é uma coisa que me deixou muito satisfeito muito feliz que vi hoje aqui então eu quero lhe agradecer e passar as suas mãos um pequeno diploma simples como coisa de soldado com o nosso agradecimento pela sua vinda muito obrigado muito obrigado muito obrigado a todos uma boa tarde obrigado